Tô louco, 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 mulher e com cachaça Cachaça a gente bebe, mulher a gente casa Tô louco, 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 cachaça derruba homem Mulher também derruba o seu tempo Começa tudo de novo, era tudo o que eu queria Já chegou a sexta-feira, agora só alegria Final de semana, eu vou pra ir na chueira Eu começo agora, tá parte de outra feira Tô louco, 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 mulher e com cachaça Cachaça a gente bebe, mulher a gente casa Tô louco, 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 cachaça derruba homem Mulher também derruba o seu tempo Começa tudo de novo, era tudo o que eu queria Já chegou a sexta-feira, agora só alegria Final de semana, daí eu vou pra ir na chueira Eu começo agora, tá parte de outra feira Tô louco, 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 louco Começa tudo de novo, era tudo o que eu queria Já chegou a sexta-feira, agora só alegria Final de semana, daí eu vou pra ir na chueira Eu começo agora, tá parte de outra feira Louco, 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 mulher e com cachaça Cachaça a gente bebe, mulher a gente casa Louco, 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 cachaça derruba homem Mulher também derruba o seu tempo Começa tudo de novo, era tudo o que eu queria Já chegou a sexta-feira, já chegou a sexta-feira Já chegou a sexta-feira, agora só alegria Final de semana, daí eu vou pra ir na chueira Eu começo agora, tá parte de outra feira Louco, 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 mulher e com cachaça Cachaça a gente bebe, mulher a gente casa Louco, 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 chacha derruba o seu tempo Mulher também derruba o seu tempo Valeu, valeu, puro frio!